Fala aí, Merlin. Fala comigo. Oh, hello. Como é que eu pude esquecer do Merlin? Superb! Só que assim, deixaram o Arquimedes e o Arthur de escampeio, né? Ah, greetings, neighbor. Deixaram no banco de reservas. Aliás, nem no banco ficou. É reserva da reserva do reserva. Pô, o filme é maneiro pra caramba. Como é que podem ter esquecido do... Do Arquimedes e do Arthur? Sendo que a história do Arthur é toda em cima dele virar o rei e o Merlin e o Arquimedes que tentam ajudar. Como é que podem ter esquecido? Qual Bernardo e Bianca é melhor? Difícil. 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 Bem difícil. Ah, se eu tiver que escolher, não escolho. Cinderela ou Mulan, não consigo escolher. É empate. Não dá. Não dá, não dá, não dá. Não dá. Cada uma tem a sua história. E de alguma maneira, me cativou. Não dá. Não dá. Não consigo. Nem adianta. Empate. Empate. Não dá. Não dá. Por enquanto, eu só tô andando nessa parte aqui do jogo, né? Eu provavelmente deve ter, assim, mais áreas pra eu abrir, pra eu comprar, no caso, que nem foi aquela que eu queria comprar, mas não comprei. Mas, assim, se for adicionar personagem, só espero que o mapa seja bem grande. Pra botar a galera aí. Assim, espero. Obrigado, amigo. Como está indo? Oh! 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 Não funciona para mim! Como está indo? Personagens da Disney no banco de reservas. Arquimedes, Arthur, Bernardo e Bianca, a galera do Caldeirão Mágico. Essa é bem das antigas. E o filme foi também... Ah! Não dá. É bem diferente dos filmes da Disney. Ah, sim. É mais assustador, né? Ah, o filme que quase ninguém fala. É James e o Pêssego Gigante. Esse é bem antigo. Esse é bem antigo. Eu tinha medo daquele filme. Eu tinha medo. Eu tinha medo que uma fruta crescia do nada, acho que era uma abóbora, sei lá, uma maçã. Acho que era abóbora. Eu tinha medo. Eu tinha medo. O moleque entrava dentro da abóbora e ficava com o visual tipo daquele do... Do... Oh, meu Deus. Não é Jack Sparrow, não? Como é o nome daquele... Jack o Esqueleto. É... Estranho e mula de Jack. Ficava meio que com aquele visual. Tem James e o Pêssego Gigante no Disney Plus? Provavelmente. Porque o filme é da Disney. Gasparzinho ou Gasparzinha é da Disney? Gasparzinha é da Disney? Não, peraí. Peraí. Gasparzinha é da Disney? Que história é essa? Gasparzinho? Acho que não. Vou procurar depois, mas acho que não, é não. Gasparzinho? Não acredito não. Acho que não. Aqui... Tá bom. Aqui, não. Acho que... Caramba. É. É, acho que aqui tá bom mesmo. Gasparzinho? Acho que não. A Anastasia eu sei que é, tipo, virou. Não era. Todo mundo achava que era, mas não é. Agora é. Não, não acredito que a Anastasia eles vão botar no... Anastasia é da Cinderella, sim. Agora é a Anastasia, a princesa? Acho que não. Acho que não. Bem-vindo logo! Uhul! Calma! Vamos pegar o Marcel. Harry Potter! Harry Potter! Que isso? Que Harry Potter? Que isso, gente? Que isso? Harry Potter nada a ver. Nada a ver. Imaginou? Misturar Harry Potter, Gasparzinho e o Sr. Scrooge. O que vai dar nisso? O fantasma do bruxo pão duro? Nada a ver. Nada a ver. Só porque tem a missão. Kauan?